vou dar aqui uma dica para você sobre a sua cibolinha ficar fazendo isso ela era para estar aqui em pé, quando solta ela cai geralmente elas começam a fazer isso com as quatro semanas que você transplantou o que acontece? sabe o que é? é a sua cibolinha lhe dando um sinal que está boa de colher vou fazer uma demonstração aqui, tem gente que chega na cibolinha e faz isso deixa esse pedaço, aí sua cibola começa a morrer não, estou tirando certinho, ela está morrendo porque quando você vem molhando a água entra aqui dentro aí vai vir aqui para o tronco, para o caldo dela o que acontece? com a quintura da terra e do tempo mesmo isso aqui vai apodrecendo, vai apodrecer aqui e vai matar sua cibolinha você tem que tirar como? você pega ali e vem assim para tirar toda, porque quando você molhar a água vai passar direto não vai ofender sua cibolinha e ela ficar drobando é porque ela está dando um sinal que é para você fazer uma colheita para dar uma limpeza curtou? me segue para mais dica